Eu vou aqui em Miami Blue, hoje eu vou de juju só pra trombar minha gata Ela mora na zona sul, mas pra trombar o tutu, ela vem arrumada Branquinha, pátria, cabelão, sorriso, sorrisão, vida só as porcelana Caroni, guerreiro é bom, e o batom rosê da cor americana Andei estudando essa canção pra você, fui até a arte pra tentar me declarar Menina, quem sabe nós não pode namorar E na pigé ela é animal e serve, uma transfusão de fazeres noturno Ela é linda e até cego promete, mas ela sabe que ela engana Toma cuidado do barulho, bate papo, toma cuidado gemi, vai devorar Toma cuidado, toma cuidado Eu vou aqui em Miami Blue, hoje eu vou de juju só pra trombar minha gata Ela mora na zona sul, mas pra trombar o tutu, ela vem arrumada Branquinha, pátria, cabelão, sorriso, sorrisão, vida só as porcelana Caroni, guerreiro é bom, e o batom rosê da cor americana Andei estudando essa canção pra você, fui até a arte pra tentar me declarar Menina, quem sabe nós não pode namorar Menina, quem sabe eu não pode namorar E na pigé ela é animal e serve, uma transfusão de fazeres noturno Ela é linda e até cego promete, mas ela sabe que ela engana Só pra cuidado do barulho, bate papo, toma cuidado gemi, vai devorar Tchau, tchau.